Olá pessoal, eu sou a Mayara do canal Arteira E hoje eu vim trazer pra vocês esse passo a passo aqui, né? Mostrando pra vocês como é que eu faço essa necessaire grandinha, né? Ela fica com mais ou menos 31 de largura por 23 de altura, tá? Sem considerar aqui o fundo, a base dela E ela é uma necessaire simples, né? Com alcinho, você pode botar ou não Você pode botar o lacinho ou não E vou mostrar pra vocês como é que faz Quem tá iniciando na costura pode fazer, não tem problema nenhum Mas antes eu queria pedir pra vocês Deixar um joinha, ajudar a compartilhar, se inscrever no canal Se você gosta desse tipo de conteúdo E que isso me incentiva a trazer sempre novidades pra vocês E também deixa aqui no comentário Se vocês querem um passo a passo diferente que ainda não tem aqui no canal Então, bora lá fazer essa peça? E a gente pode adiantar A gente já pode fazer o lacinho Então eu vou deixar aqui em cima um card pra vocês De um vídeo que eu ensino a fazer esse lacinho, tá? Isso é opcional Isso aqui também é opcional Então eu cortei a tirinha Tá aí, quem quiser fazer Coloca uma tirinha de tecido assim Não tem mistério fazer isso aqui A gente vai pegar a tirinha Vai colocar assim, ó Frente com frente Vai costurar aqui na beiradinha E desvirar com o alfinete Depois a gente passa aqui E passa uma costurinha Ou coloca um rebite, tá? Fica a critério de vocês Essas duas partes são opcionais A gente usa pra poder dar um charminho a mais A nossa peça Aí o que a gente vai fazer, ó A gente vai separar Aquelas três partes que eu coloquei aí E a manta E vai começar por aqui Então o que a gente vai fazer? Essa parte de baixo Que é a parte maior A gente vai alinhar aqui Se quiser pode passar o ferro já, tá? Eu não vou fazer isso não Aí eu vou colocar frente com frente aqui Só que eu vou deixar Sobrar a mesma medida dos dois lados Ou seja, eu vou centralizar, tá? Por quê? Depois que a gente costurar essa aqui A gente vai cortar aqui Meio que um trapéziozinho Pra ela ficar mais retinha, né? Na hora de terminar a peça Então o que eu vou fazer? Eu vou alinhar aqui Bem pela bordinha do tecido Por isso que é importante Ele tá cortado certinho Vou centralizar Deixar sobrar o mesmo O mesmo tamanho aqui E vou passar uma costurinha reta aqui Tá? Então eu vou pra máquina E vou passar uma costurinha reta aqui Feito isso A gente vai abrir Tá? Pode no ferro passar Ou pode vir aqui Esticar bem com o alfinete, ó Estica bem Joga pra cima E a gente vai repetir o procedimento aqui, ó Eu vou colocar frente com frente alinhado Nesse caso aqui Como esse tecido tem posição Eu tenho que prestar atenção Pra ele ficar nessa posição Então eu quero que ele fique assim, ó Com o unicórnio em pé Então eu vou fazer isso, ó Tá? Frente com frente novamente Centraliza E passa uma costurinha aqui Mesmo procedimento, ó Vou abrir E agora tá a nossa pecinha pronta, tá? Então O que que a gente vai fazer agora? Agora sim Eu vou ao ferro Alinhar isso aqui tudo Passar um zigue-zague em cima e embaixo Pra prender já essas pontas Não ficar solta assim Porque a gente vai fazer um matelassé aqui Ou um quilte, tá? Depois que a gente fizer esse matelassé A gente vai cortar assim, ó Então Também não tem mistério Eu vou apoiar lá na minha base E vou alinhar a minha régua Bem nessas quininhas aqui, ó Bem nessas quininhas aqui, ó Então Nessa quininha e nessa quininha Eu vou alinhar a minha régua aqui Com a parte de baixo e a parte de cima E vou cortar Tá? Então Não tem Não tem muita medida não É só pra tirar um pouquinho Ela assim Pra na hora que a gente fizer a caixinha de leite Ela ficar mais em pézinho Então Essa peça vai ficar assim, ó Tá? Então Essa aqui já é O outro lado da peça Né? A frente Então Eu fiz um matelassé Botei minha etiquetinha Já pra adiantar Agora O lacinho vai entrar aqui, ó Tá? Agora Nada me impede Se eu quiser fazer um pontinho decorativo aqui Ou colocar um enfeitezinho aqui Também posso colocar Tá? Fica a critério de vocês É É aquilo que eu sempre falo Enfeitar o pavão Aí é com a gente mesmo, né? Aí a gente escolhe Vai fazendo Tá? Às vezes tem uma sobrinha de um aviamento Já aproveita e coloca Tá bom? Então Eu vou adiantar O outro lado Esse outro lado aqui Eu vou deixar igual a esse Então Depois que eu cortei Eu posso até usar esse aqui Como molde Pra cortar o outro lado Tá bom? Que elas tem que ficar do mesmo tamanho certinho Então Eu vou adiantar isso aqui E já volto pra fechar a peça com vocês Depois que a nossa parte tá pronta Ó Então Eu fiz aqui É É Cortei do mesmo tamanho E coloquei aqui Uma cianinha Uma rendinha Pra enfeitar Tá? Então agora a gente vai fechar E vai fechar igual fecha qualquer necessaire Eu vou deixar o lacinho Pra colocar no final Por quê? Pra não fazer volume na hora de fechar Tá? Então a gente vai pegar Uma parte da frente Vai colocar o zíper, ó Frente com frente Assim Tá? Quem quiser já pode passar Uma costurinha de segurança Eu já passo direto com o forro Então eu vou pegar aqui o forro também Vou colocar frente com frente Ó Não cortei ainda o forro do tamanho Dessa parte Mas depois a gente vai cortar Tá? Então eu vou colocar aqui, ó Zíper frente com frente Forro frente com frente Vou passar uma costurinha cá em cima Prendendo todo mundo Depois eu vou desvirar pra rebater Passada a costura, ó A gente vai desvirar assim, ó Joga lá pra trás Ajeita bem Se quiser já prende com o alfinetinho aqui, ó Ó Tá vendo? A gente vai rebater aqui Passar uma costurinha Isso é pro forro não ficar subindo Prendendo o zíper Depois a gente vai ajeitar aqui E cortar esse pedacinho Essa parte que tá sobrando, tá? Ó Depois que eu rebati a costura Tirei o excesso aqui do forro, gente E eu gosto de deixar pra tirar no final Por quê? Se a gente já corta na medida Se escorregar na hora de costurar Ele não vai bater certinho aqui Então eu deixo pra cortar o excesso depois Porque ele fica certinho Tá bom? Então Agora a gente vai pegar a outra parte, ó Essa parte Vou fazer o mesmo procedimento Vou colocar frente com frente Agora eu vou ter que alinhar certinho aqui a beiradinha Então vou colocar aqui frente com frente, ó E vou fazer o mesmo procedimento Forro Frente com frente Então fica um sanduíche, ó A frente Essa parte frente com frente E o forro também frente com frente, tá? Mesmo procedimento Passa a costura lá em cima pra virar Rebater e depois tirar o excesso do forro Então, recapitulando, ó Passei a costura Agora eu vou virar E vou rebater É esse forro aqui Com essa parte aqui Então eu vou fazer o mesmo esquema, ó Vou alfinetar aqui Se você quiser trabalhar com zíper separado também Aqui Você pode abrir ele Depois você junta no final Cada um tem uma maneira de trabalhar Eu já gosto de trabalhar assim Tá? Então, mesmo procedimento, ó Vou rebater aqui Né? Vai prender o nosso forrinho Tem que verificar se ele tá bem retinho, ó Que ainda tá meio folgadinho Você vai lá Puxa bem Puxa ele aqui embaixo Pra rebater Depois tira o excesso Aí depois que a gente tirar o excesso A gente vai colocar o cursor Então eu vou colocar um vindo daqui E um vindo daqui, tá? Pra ficar com dois cursorezinhos aqui Muito bem, muito bem Acertei Coloquei o cursorzinho E deixo um pouquinho aberto aqui, tá? Pra você... Pra facilitar na hora de virar E fiz também, ó Como só tinha sobrado um pedacinho pequenininho Do meu tecidinho lindo de unicórnio Eu fechei uma alcinha, tá? E coloquei uma cianinha também Pra poder fazer uma alcinha Porque eu gosto de bolsinha Que tem alcinha pra segurar Tá? Então a gente vai prender ela Na hora de fechar também A gente vai vir aqui, ó Vai colocar frente com frente Forro com forro É claro, gente Que nesse caso Como tem faixas A gente tem que alinhar bem bonitinho aqui, ó Porque senão fica feio, tá? Se ficar torto aqui, fica feio E eu vou pegar essa parte de cima aqui, olha E vou escolher uma altura E vou enfiar essa alcinha pra lá, pra dentro, ó E vou prender ela aqui, tá? Ó, muito bem Agora a gente vai fechar Daquele mesmo jeito Que fecha nesse céu normal Deixa o buraco embaixo Fecha toda a volta Com a costeirinha reta Pezinho de máquina, tá? Ó Se vocês acharem que essa sobrinha Vai te atrapalhar Você já tira ela Pra ela não atrapalhar Pra seu pezinho de máquina Não ficar torto, tá bom? Então, deixa o buraquinho Fecha toda a volta Cheio tudo Beleza, ó Deixei o buraquinho pra desvirar Agora Eu vou pegar Meu quadradinho mágico De quatro centímetros, tá? Que eu vou marcar A minha caixinha de leite Aí eu vou Posicionar aqui, ó A margem dele Com essa margem de costura E com essa E vou marcar Nos quatro lados Então, nesse lado De cá Certo E no lado De cá E vou arrancar Isso aqui fora Vou cortar isso fora Isso aqui, gente Pra quem tá iniciando A costura É o que a gente chama De caixinha de leite, tá? Ah, outra coisa Gente, vocês podem esquecer A comida no forno Mas não esqueçam De passar Reforçar a costura No zíper Também é bom Deixar sobrar um pouquinho Pra ficar mais seguro Tá bom? Essa parte aqui Olha, pessoal Depois que eu cortei fora Aquele quadradinho A gente faz isso, ó Abre aqui Posiciona a costura Com costura Toma uma pro lado Outra pro outro E passa uma costurinha Que ela fica assim, ó Tá? Pra fazer aquele formatinho Da nossa necessaire Certo? Só que depois Que a gente fizer isso aqui Eu vou colocar o alfinete Ainda tem outro pulo do gato Que a gente vai prender o forro No fundo da peça Então a gente vai fazer isso aqui, ó Vou pegar aqui pela lateral Vou pegar esse forrinho aqui Vou encaixar ele aqui, ó Aqui Tá? E vou passar um vigue-zague Na beiradinha prendendo Depois eu vou fazer O mesmo procedimento Olha Não ficou essa parte aqui? Trago esse forro pra cá Tá? Cuidado pra na hora de trazer Você não retorcer ele assim Tem que trazer ele na mesma posição Então tá assim Você vai pegar esse lado E vai encostar ali E vai fechar aqui Isso vai fazer com que o forro Fique preso lá no fundo da peça Tá bom? Na hora que a gente É... Ficar botando coisas e tirando Aí o forro não fica subindo junto Tá bom? Então como eu sempre falo Essa é a melhor hora, né? É a hora de desvirar a peça Né? Também é a hora que bate Aquele friozinho na barriga, né? Mas É a melhor hora Aí vocês já vão virando E vão verificando Se tá tudo costuradinho Tudo certinho Gente, queria convidar vocês A se inscrever lá Me seguir lá no Instagram Vou deixar aí embaixo, tá? Ajuda pra caramba A divulgar o trabalho da gente Ajuda a compartilhar também Então tá aqui a peça pronta Só tá faltando o nosso detalhezinho, ó Lá sim Que eu posso colocar aqui Ou aqui Tá? E tá aí nossa peça pronta Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo